Eu estou na paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui de Três Lagoas. Vou conversar com o Padre Júlio, que vai explicar sobre a Semana Missionária que acontece entre os dias 20 e 25 deste mês. Tudo bem, Padre? Bom dia! É uma alegria recebê-los aqui nesta manhã, aqui na Casa da Mãe Aparecida, que é a casa de todos os devotos. Essa Semana Missionária já é o segundo ano que acontece aqui em Três Lagoas. Como é a dinâmica desses dias que a Igreja recebe vários jovens? É uma forma de fazer os jovens perceberem, uma vez que os jovens estão mais abertos à mudança e à formação, porque ela já vai acontecendo num processo, de que uma vez batizado, todos nós devemos ser discípulos missionários de Jesus. Então, o marco da semana é a juventude nas ruas, fazendo missão porta a porta, realmente, né? Batendo palma na frente do portão, sendo acolhido pelas famílias, ouvindo as inúmeras histórias que ele escolhe no seio das famílias, abençoando os enfermos que ali houver, né? Conversando com as famílias, escutando as pessoas, que é aquilo que hoje nós temos de maior desafio, as pessoas serem ouvidas, né? Os seus problemas, os seus anseios, as suas dificuldades. No ano passado, nós realizamos a primeira Semana Missionária, que foi muito bonita, né? A Semana Missionária trouxe uma resposta daquilo que nós temos dentro do território procal que desconhecíamos, né? E, nesse período, a igreja recebe jovens de outras cidades. Esse ano, quem são os nossos visitantes? Então, tem uma comunidade missionária que chama Deus Proverá. Eu participei da instituição dessa comunidade, uma vez que ela é na Diocese de Origem, onde eu vim, que é a Diocese de São João da Boa Vista. E essa comunidade hoje já está espalhada por várias cidades e estados do Brasil. Então, nós receberemos da Comunidade Deus Proverá a missão de São José do Rio Pardo e, aqui mais próximo, a missão de Lins. Então, são as duas missões da Comunidade Deus Proverá que vai vir dar este apoio para a nossa juventude. E a intenção deste projeto é atingir aquelas pessoas que, de alguma forma, estão com um problema psicológico, aquelas pessoas que precisam conversar, desabafar? Sim. A igreja sendo uma igreja em missão, uma igreja em saída, uma igreja acolhedora, uma igreja que entra na vida das pessoas, que vai ao encontro das pessoas. A missão tem essa finalidade de ser esta igreja sensível às dores e ao sofrimento das pessoas e agindo com ternura e misericórdia. E este projeto, esta Semana Missionária, está dentro do Plano Diocesano? Isso. Por isso que eu estou aqui em mãos com este material. Este material é o Plano da Ação Evangelizadora da Diocese de Três Lagoas. Aqui nós temos, então, projetos que vão na mesma direção dessa Semana Missionária. Inclusive, nós estamos comemorando dois anos da instituição deste projeto da Ação Evangelizadora da nossa Diocese. E aqui, evangelizando com arte e lazer, formando jovens, o projeto Agentes na Evangelização e Promoção da Família, somando capacidades e conhecimentos, discípulos para missão, escola bíblico-teológico-catequética, comunidade de comunidades e uma nova paróquia. O tema da nossa Semana Missionária é o tema do Plano da Ação Evangelizadora da nossa Diocese, da Igreja que somos para a Igreja que queremos ser. E é justamente isso, nessa mesma direção, com o Plano que completa dois anos. É ver como iniciamos há dois anos atrás, timidamente, com inúmeras dúvidas, questionamentos, e agora há dois anos que avançamos, quanta coisa bonita que já aconteceu. E as pessoas, os jovens, que quiserem participar desta semana, o que eles têm que fazer? Nós vamos viver, então, agora de uma forma de um processo. Na segunda-feira, nós estaremos nos reunindo sempre com a Santa Missa, às sete e meia da manhã. Então, na segunda-feira, no bairro Santa Rita, numa comunidade que temos dedicada a São Lourenço. Na terça-feira, nós vamos estar na comunidade São João, no bairro São João. Quarta-feira, também com a Santa Missa, iniciaremos os projetos na comunidade Menino Jesus de Praga, no bairro São Carlos. Quinta-feira, nós iniciaremos as missões aqui na Matriz Nossa Senhora Aparecida, no bairro Nossa Senhora Aparecida e Santos Dumont. E na sexta-feira, concluiremos, então, a Semana Missionária no bairro Guanabara, que é a comunidade dedicada a São Paulo Apóstolo. Essas visitas, elas vão ser feitas durante o dia? Durante o dia. Então, como eu disse, todos os dias iniciamos com a Santa Missa, às sete da manhã. Aí faremos as missões no período da manhã e da tarde. E aí, então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nessas respectivas comunidades que eu disse, nós vamos ter o grupo de oração. O grupo de oração vai ter louvor, adoração, pregação, formação. É uma semana para toda a família. E as pessoas que receberem as visitas desses jovens, então, podem abrir as portas das suas casas com tranquilidade. Com tranquilidade. Eles vão estar com uma camiseta para marcar a presença deles nas ruas, né? Então, vocês vão perceber que a camiseta está da Semana da Igreja que Somos para a Igreja que Queremos Ser, uma igreja que tem o terço, inclusive tem a logomarca da paróquia Nossa Senhora Aparecida também, para identificar e para que vocês possam ter mais seguranças. Nunca estarão sozinhos, sempre estarão num grupo de quatro, cinco pessoas, né? E vocês vão perceber a alegria deles nas ruas, né? Também identificado. Por isso que nós fizemos questão de identificá-los, para que as famílias possam receber com mais segurança. Padre, nós agradecemos a sua participação. Estamos sempre à disposição para divulgar os trabalhos da sua igreja. Eu que agradeço. E eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para dizer que depois da Semana Missionária Jovem, que acontece, então, de 20 a 25 agora de janeiro, No final de semana, nós preparamos com muito carinho também o acampamento de férias. Então, se você tem um adolescente com 14, 15, 16 e jovem também, né? Na casa dos 20 anos, faça a inscrição na Secretaria Procial e venha viver este momento de retiro. Recluso, lá no centro de Ocesano, que é mais afastado. Eles ficarão de 25, 26 e 27. Sexta, sábado e domingo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.